Se você está pensando em me deixar Melhor ir embora sem falar Eu vou ser muito forte pra entender Não dá pra ficar junto sem prazer Eu só te dei amor, muita paixão Eu fui a tua vida, o teu tesão Mas quando o amor se acaba, o que fazer? Não dá pra ficar junto sem prazer Eu fui a tua vida Tua luz, tua estrela Você foi o meu guia Minha paz verdadeira Sem amor o que fazer? Não dá mais pra viver É melhor ir embora Vou tentar te esquecer Se você está pensando em me deixar Melhor ir embora sem falar Vou ser muito forte pra entender Não dá pra ficar junto sem prazer Só te dei amor, muita paixão E fui a tua vida, o teu tesão Mas quando o amor se acaba, o que fazer? Não dá pra ficar junto sem prazer Eu fui a tua vida Tua luz, tua estrela Você foi o meu guia Minha paz verdadeira Sem amor o que fazer? Sem amor o que fazer? Não dá mais pra viver É melhor ir embora Vou tentar te esquecer Eu fui a tua vida Tua luz, tua luz, tua estrela Tua luz, tua estrela Tua luz, tua estrela Você foi o meu guia Minha paz verdadeira Sem amor o que fazer? Não dá mais pra viver É melhor ir embora Vou tentar te esquecer Eu fui a tua vida